Meus jovenzinhos e jovenzinhas, começando mais um episódio do nosso Rumo à Glória sem FIFA Points e de segundo dono. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês, mais um episódio da nossa série maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho de todos com os vídeos e com as lives. Vocês viram que nosso caixa subiu muito porque nós vendemos todos os investimentos no dia de ontem, quando os 86 subiram graças ao Garantia Hero. Todos os 86 a gente tinha pegado a 12,250, 12,12,500, 12,750 foi o máximo. Todos eles saíram numa média de 17 mil, o que dá mais de 3 mil moedas de lucro por carta, mesmo depois de descontarem as taxas. Então valeu demais porque só nessas 50 cartas aqui a gente já lucrou 150 mil e nosso caixa subiu para 1 milhão e 700 mil. Lembrando que a gente tem o Van Dijk comprado, que vale quase 200 mil e tem mais algumas coisas ainda negociáveis que a gente poderia vender. A verdade é que se a gente fosse liquidar tudo, vender tudo que é negociável, a gente iria para bem mais que 2 milhões, graças ao trade dos 85 e dos 86 que o Leo passou, comprando 8,5 a no máximo 8 mil e vendendo por 10 e comprando 8,6 a no máximo 12, 750 e vendendo tudo a 17. Então massa demais, um lucro bem legal, os 85 a gente já vendeu alguns dias atrás e os 86 a gente vendeu ontem. Para quem não sabe e quem quer ter todas essas dicas de trade e todo mundo do grupo lá lucrou muito com forragem, link na descrição do vídeo para o pessoal da live exclamação trade e para o pessoal do vídeo o link na descrição para você assinar o grupo de trade do Leo e poder lucrar muito também e de maneira fácil porque comprar essas forragens, você vai comprar no momento que o Leo falar lá, que ele der a call, é fácil, você pode comprar no Lance, pode comprar no Buy Now porque está em baixa e para vender são só 50 cartas e vende rápido, então é bem simples, foi um lucro bem legal e é o que eu tinha falado para vocês. No começo da série a gente fazia muito trade de ouro comum para ir elevando caixa, agora que o nosso caixa está mais alto a gente consegue lucrar mais com maior poder de compra porque agora a gente não precisa mais comprar ouro comum, se a gente tiver tempo a gente pode, mas não precisa mais comprar ouro comum para lucrar 30 mil por dia porque a gente pode fazer com forragem um lucro muito maior. Só o que a gente lucrou em 8,5 e 8,6 foi mais de 300 mil, então valeu já por mais de 10 dias de trabalho de ouro comum. Então é bem legal porque você vai atingindo vários estágios de trade e você vai podendo fazer trades mais fáceis, menos trabalhosos e que dão maior retorno. Ontem eu joguei o Squad Battles em off mais o Mateuzinho em co-op, como a gente sempre faz, a gente jogou 3 jogos no Ultimate, a gente está jogando 3 jogos no Ultimate por dia e está bem fácil e algumas coisas a gente já vai adiantando sem nem perceber. A gente está tentando fazer o máximo de coisas ao mesmo tempo, mas tem muita coisa pendente aqui dos marcos porque eles soltaram muita coisa. Mas a gente vai tentar fazer tudo na medida do possível e a gente já está pegando esse cara coreano aqui, o Lee Dong-Joon, que é uma cartinha bem boa, acho que é ele que tem 5 de perna ruim. E tem mais alguma coisa dos marcos aqui, que foi o jogar co-op, jogue 15. A gente vai ter esse pacote de herói do Fute por empréstimo. Eu não sei se ele vai aparecer na loja porque a gente está guardando o pack para o evento da Copa do Mundo. Se ele aparecer a gente pode até abrir porque não tem sentido a gente guardar ele, né? Ele não é um pack que vem em carta promocional, é um pack que vem em hero de empréstimo ainda. E chegou para nós também esse ponto à esquerda inglês do Burnley, o Twine. Vamos mudar o título da live, vamos mudar. Então o Twine, bem-vindo ao clube. E foi tudo aqui, de Marcos, que a gente ia para resgatar? Não, tem mais coisa ainda para a gente ver aqui o que foi feito. Ah, o Maestria de Co-op. A gente terminou e tem um pack de 50 mil legal, que era vença 100 partidas co-op, né? A gente vai ter mais um packzinho de 50 mil, então, para abrir na sexta-feira, quando vier a promo da Copa do Mundo e tiver cartas especiais nos packs, né? Vai para o clube isso aqui e o pack vai ficar lá na loja. E aí sim, tudo terminado. Então, no Squad Battles, a gente está já com 17, 539 pontos. E vamos continuar agrandando diariamente para garantir o Elite 1. E o time que nós usamos foi esse time aqui, joga no Ultimate, né? Para fazer 5x0. Às vezes a gente toma gol, mas normalmente a gente faz sempre 5 gols. É o time com 7 caras da EFL, para ir garantindo o avanço lá dos Marcos da EFL. E aí a gente substitui os defensores e substitui também... Não, é só os defensores e o goleiro. Com os caras melhores, porque é difícil defender contra o Ultimate, contra esses caras muito ruins, tá? E o nosso time principal hoje vai ter a estreia do Abedi Pelé. Porque nós tiramos ontem o Abedi Pelé, no Garantia Hero. Ele vai estrear, coloquei ele no lugar do Brolin. Posso até colocar o Brolin no banco no lugar do Havertz. E nós vamos usar o Abedi Pelé de Mei armador e vamos abrir o Correia. Então, para usar ele de Mei, eu acho que ele já tem pace e condução bem alta. Eu quero upar finalização, o passe nele já é bom também. Mas eu acho que um calibrado seria melhor. Seria ou um calibrado ou até um finalizador, mas eu acho que eu prefiro um calibrado. Eu vou testar ele com um calibrado primeiro, se não ficar bom a gente muda, tá? Eu acho que um caçador não é necessário, porque ele vai ficar ali encaixotado na Mei e não vai precisar correr tanto. Então, a gente compra um calibrado aqui, porque eu sei de cabeça que eu não tenho. E em consumíveis, estilo de entrosamento, acho que deve ser baratinho. Ou talvez não, porque é não raro, né? Não, é barato. Beleza, então a gente compra aqui um calibrado a 200 moedas e coloca no Abedi Pelé. E vamos testar ele hoje e vamos ver se esse homem vai carregar a gente para a divisão elite, porque faltam só dois steps, duas casinhas para a gente chegar no acesso para a divisão elite. Só que se a gente perde, a gente volta para trás, porque não tem checkpoint. O checkpoint está lá atrás, né? Então, os jogos não são fáceis, né? Todos os jogos no nível muito alto. O Abedi Pelé é explosivo de qualquer maneira, ele não fica nem controlado, muito menos lente, tá? Então, a gente vai ter que lidar com isso também. Mais o calibrado no Abedi. Eu vou ajeitar as táticas então e daqui a pouco a gente volta para testar ele. Nós vamos fazer esse DME aqui, que vai expirar em 3 horas. A gente comprou o Benitz por 650 moedas, o resto dos jogadores era primeiro dono. Os requerimentos um pouco difíceis, né? Mas conseguimos fazer, é por mais um pack que a gente vai guardar, um eletro de jogadores raros feito. Acho que é o último do DME que tinha que fazer aqui. E melhoria de login diário, a gente vai fazer também tudo bronze de liga off, como vocês podem ver. Tudo primeiro dono, só para a gente fazer e não perder, né? Tem um jogador bronze ali que está no Tenha Bom Dia, que é o nosso time de entregar jogo. A gente substitui ele, não tem problema. E vamos lá então para o primeiro jogo, chat. PG, 0-13. Para grande, será? E Curto A, Zambrota, Kimpembe Alaba e Capdevilla. Nossa, ele tem o Neymar, Player Pick 90, o Messi, Potem, Kill, Eldin, Nathalie no ataque. E como é que eu jogo com esse uniforme, mano? Caralho, mano. Eu boto o uniforme preto para não dar problema, mano. Como é que eu vou jogar com esse uniforme, chat? Aí eles pareiam o uniforme roxo escuro do cara com o meu uniforme preto, mano. Vou ter que começar a colocar o uniforme do adversário, sempre o mesmo, mano. Para não acontecer isso. Todo uniforme que a gente põe buga. Não dá para jogar assim, entendeu? Impossível, velho. Como é que eu vou saber qual jogador que é meu? Dureza, né? Vamos lá, vamos dar o melhor aqui. Não tem o que fazer, mas não dá para sair da partida, velho. Eu não escolho, eu não deixo o uniforme sempre igual do adversário, porque fica ruim para quem assiste, né? Tipo, prejudica a imersão, né? De quem está assistindo. Só que aí acontecem essas paradas, mano. Não tem o que fazer, né? Não sei quem é quem dentro da área, mano. Não sei. Não dá para diferenciar. Esse jogo aqui, mano. Se a gente empatar, vai ser lucro já. Boa. 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 Duro que o minimapa também está zoado, né? Eu passei naquele cara achando que era meu. Então, o duro de escolher os dois uniformes é o que eu falei, mano. Vai ser sempre o mesmo uniforme. Todo jogo parece que é o mesmo adversário. É meio chato para a imersão de quem assiste, né? Boa. 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 Acho que pegou legal, hein? Que categoria do Benzema, hein, chat? A paradinha, o chute colocado. Então, assim, pelo primeiro tempo eu não notei muito cansaço no time, não, viu? Em relação ao que já cansava, porque a pressão após perda, ela cansa um pouco. Boa, Ederson. Mas parece que cansou a mesma coisa que já cansava, tá? Eu não sei quem é quem, mano. Boa, Ederson. Tira, vai. Bica. Isso. Eu vou bicar, mano. Eu não consigo sair jogando. Hum, tentei o chute no verde ali com o Danjuma, o Courtois pegou, beleza? Não tinha muito ângulo também, né? Não, eu sei que a imagem tá ruim da live, mas é porque o servidor da Twitch não tá recebendo a mesma quantidade de dados do que eu mando, né? De 6 Mbps de bitrate. Tá zoado. Aí, chat. Se ganhar a próxima, é Divisão Elite, hein? Vamos lá, então? Se a gente ganhar, estamos na Divisão Elite, hein? Transition. David Soria, Condemas, Querendo, Mendy, Cancelo, Dembélé, Preyepic, Palinha, Philips, Danjuma, Depey e Sorlote. Tá, bora. Tapa. Linda. Ah, na trave. Ah, Danjuma. Tá bom. Não consigo ficar com a bola sem ela sobrar, mas tá difícil. Tá sobrando toda hora. Beleza, bola com o Ederson. Vamos lá, espera. Esse é horrível, né? Ele moveu. Vacilei, mano. Chutei exatamente onde ele moveu, goleiro. Ele foi bem e eu fui mal. Espera. Espera. Boa, Ederson. Boa, Ederson. Imagina se o Benzema faz esse gol no Playlock, mano. Ia ser o herói. É isso. Jogar daça, hein? 1x0. Vamos lá. Segurar essa vitória, chat. É a vitória do acesso, hein? Boa. Ele atravessou, meu cara. Quando ele deu, pela hora eu marquei, mas vocês viram que ele... Só que o Ederson tava esperto, né? Linda bola. O cabeceia mira manual. A gente esquece, né? O cabeceia não tem assistência. Aí a gente chuta esperando assistência, como se fosse um chute e aí vai torto, né? Divisão Elite, machete! Vamos! Que jogo difícil, hein? O primeiro jogo dificílimo com uniforme igual. Esse jogo aqui dificílimo também. E chegamos na Divisão Elite. Vamos ter recompensas da Divisão Elite pra quinta-feira, pra amanhã. Óbvio que a gente vai guardar, né? Pra sexta. Mas GG demais. E o Van Dijk mostra, né? A gente trouxe o Van Dijk no começo desse grind da primeira divisão pra Divisão Elite, né? A gente vai ver até quantos jogos a gente levou na Divisão 1 pra chegar na Divisão Elite, né? Top, top. GG. Quantos jogos foram? Vamos dar uma olhada aqui nas partidas do VVD. Top demais. Então, ó, foram 25 jogos, chat. Quando a gente trouxe ele, acho que a gente tinha tido um jogo na Divisão 1 só, né? Então, foram 26 jogos na primeira divisão pra chegar na Divisão Elite. Entre os últimos três dias, né? E o ABD jogou os dois jogos hoje, deu uma assistência. Foram três gols que a gente fez nos dois jogos e não tomamos nenhum. GG demais. E a gente tem esse aqui também, a gente acabou dando assistência com um jogador de Gana aí, Squad Battles, que é o ABD Pelé, né? Ou Rivals, na verdade, né? Então, tá faltando só as três partidas que eu vou fazer hoje do Squad Battles com o Mateuzinho, já vai trazer pra nós, vai trazer pra nós, irão trazer pra nós o Duncan, né? Porque vai ficar 8 barra 8 aqui. E a gente vai acabar dando uma assistência com o Gdiásia, que tá no time. Então, a gente já vai fazer um dos duplas dinâmicas que a gente tem que fazer. E mais um pack aqui pra gente guardar pra sexta. Nós jogamos com o nosso time prata para resgatar o jogador de Estrelas de Prata dessa semana, que hoje é o último dia, né? Esse foi o time que a gente usou. E mais um jogador prata especial pra nossa coleção, hein? Vamos resgatar ele? É um jogador informe, que é o Baldé. Legal. Bem-vindo ao clube, eu não sei, é Burkina Faso? Não, não é Burkina Faso a bandeira, é? Vamos ver. Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que não é Burkina Faso. É Guiné-Bissau, tá? Bem-vindo, então, ao nosso clube, o jovenzinho. Vamos fazer esse DME aqui também, que... Ele tem dois dias pra fazer ainda, ele é bem difícil. E eu poderia ter usado mais pratas, bronze, mas precisa de raro e eu não tenho no clube. E eu vou usar esses ouros mesmo. Que a maioria é inegociável, tá? E a gente vai limpar também no 80+, todos os ouros do clube e tal. E eu prefiro deixar o caixa ali mais líquido, né? Com uma quantidade alta no caixa pra gente fazer mais trade. Nós vamos fazer o DME do Talaricard, porque a gente vai montar um time da liga dele, a liga turca, pra fazer o Emery Moore lá no Oba Primeira Gerência. Então, ele vai ser útil, tá? Nós vamos tentar fazer outras coisas junto lá no Oba Primeira Gerência. Esse aqui foi comprado a 8 mil, é um 8.5 que sobrou lá daqueles que estão investindo, né? Que a gente comprou bem baratinho. E tem que ter 2.8.5 de qualquer maneira. Tá no limite. Bem-vindo aí ao clube o Mauro Talaricard, hein? Tem a animação ali do jogador Out of Position. Show, show. A carta é legal e é um time 8.4 também, né? E ele é Lempty, acho ou não? Ele é Lempty esse cara, chat? Vamos dar uma olhada nos números dele? É, ele é Lempty com arquiteto. Vai dar mais 15 de força, né? Vai pra 9.9, ele é Lempty. Então... Ah, altura? Não, altura deixa. Ele é Lempty, pô, com arquiteto. Com arquiteto é assim. A gente bota um arquiteto onde ele pode deixar ele Lempty. Montamos esse time aqui, então. Compramos os jogadores tudo fresh, né? Seguindo as regras da série. E... Na verdade tem um cara aqui que é... Esse cara eu vou ter que tirar do banco porque a gente comprou como investimento. Eu não posso usar ele. Mas como ele vai ficar no banco, ele não vai ser... Eu vou trocar, mesmo assim. Regras são regras, né? E... Nós vamos fazer isso aqui. Deixa eu ver esse cara aqui. Esse cara não foi usado por nenhum outro clube. Então, beleza. Top. E aí o resto já tá certo, né? É, esse 18 é partida pelo nosso clube. Nós vamos usar esse time. E nós colocamos o Eriksen no banco porque a gente pode tentar dar assistência com o Dinamarquês pra já adiantar o desafio lá da dupla dinâmica do Dinamarquês. E a gente pode tentar fazer gol com o Torreira e adiantar o dupla dinâmica de Uruguaios. Que é o Espino e o outro cara lá na Liga. Então nós vamos tentar fazer essas coisas meio que ao mesmo tempo. Mas tudo indo ao redor do Emery Moore que é o jogador da Liga Turca que está no Obra Prima da Gerência, tá? Que é o que a gente precisa fazer aqui. Então, aqui nos marcos, o Emery Moore é o principal que nós vamos fazer. Vence sete partidos, faça 20 gols, Tem que dar assistência de cruzamento com o jogador da Super League também, né? Que é difícil. E aí, ao mesmo tempo que a gente faz ele a gente tenta adiantar o Espino e a gente tenta adiantar esse cara aqui. Por que eu digo adiantar? Porque o último objetivo você tem que ter o Narten nos titulares e aqui você tem que ter o Stuane nos titulares. E eles não são da Liga Turca. E pra fazer o Emery Moore eu preciso ter um time todo da Liga Turca. Então, por isso que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Encerrando os trabalhos por hoje aqui no Rumo à Glória a gente fez... A gente desentupiu todo o clube em 80 a mais por isso que tem 62 packs aqui. E a gente progrediu no Obra Prima da Gerência. Eu não vou resgatar ainda porque eu não tenho por que resgatar isso aqui agora. Não vai ajudar. Mas a gente já pegou esses três aqui e a gente vai ter que pegar quando a gente for mudar o time, né? E a gente terminar lá o Emery Moore a gente vai ter que pegar esse cara pra terminar o Brun Larsen e pra terminar também esses caras aqui o Espino, né? A gente vai pegar o Stuane. E o Emery Moore a gente evoluiu aqui 4 barra 4, 3 barra 7, 17 barra 20, 9 barra 10, 1 barra 3. Então, a gente tá progredindo pra terminar ele e acho que amanhã a gente deve terminar tudo certinho. Beleza? Então, obrigado pelo carinho de todos em mais um episódio. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. 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 Obrigado.